e salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal hoje trago para vocês mais uma partida de kingling flow 2 beleza pessoal vamos estar jogando de SWAT modo sobrevivência dificuldade normal belezinha vamos tá jogando aqui para talpando a SWAT para tá adquirindo as habilidades que veio disponível na atualização Deep Blue Z beleza pessoal então vamos nessa e vamos nessa que que o bagulho é louco como é que tá aqui a sensibilidade do mouse tá GG erro só vai o bicho vindo cadê os bichos segura o x fecha a porta a porta é para escravar fala bicharada opa se queria me acertar era papai aqui tá GG parceiro o que foi na orelha caiu você também ai papai só na cara se liga o cara voou cê viu que é SWAT parceiro que é não tem vez não você também vamos já botar aqui no gordão toma toma ah moleque pai tá ficando bom no jogo tá melhorando nessa vamos vamos encher aqui vamos encher aqui humm vamos encher vamos encher eu tenho um pouco de grana 300 dá para comprar uma arma nova danada então vamos só vai nem dá para melhorar então GG já achamos igual a minha aqui sacanagem igual é sacanagem vamos fechar aqui ah tá achei que não tava funcionando não pra ninguém me pegar pelas costas podia ter vendido a arma se eu soubesse ela não dá tempo mais não vamos fechar essa daqui também agora o bicho vai pegar pararará vamos lá fazer esse objetivo aqui né vamos ver se a gente consegue também né a aranha vindo ali já vou pegar a bunda vou pegar a bunda acho que fica invisível vou 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 o Bem, parece que estamos em meio a caminho. Mas quem pode me dizer? Agora é meu amor. Por que ele tem sua intenção? Oh! Haha! Estou interessado que seu trabalho foi... ...envolvido. Não esteja matando. Eu vou abrir o fogo quando estiver terminado. Vagabundo. Humelhante lá do fogo. Lazarenta. ... Beleza, beleza. Vamos... ...vender ela. Vamos encher. Vamos encher. Vamos comprar outra aqui para brincar. Vamos ver você. Você não. Uhum. Então... ... Vamos pegar essa daqui. Vamos encher a munição dela. Dá para melhorar? Dá não. Beleza, moleque. Aqui. Aqui em cima tinha uma arminha. Cadê ela? Onde aqui era? Era lá na outra sala, né? Que tinha a arminha. E aí, carinha. Dá o kit aí. Aê. Vamos lá para fora que é melhor para enfrentar os bichos. E para fazer isso, eu preciso... Precisa. Eu coloco ele fora e você faça a moldagem. O que é? Ok. Vamos lá. Vamos para o objetivo. Vamos para o objetivo. Liga aí a turbina. É. Tu acha que eu não te vi, né? Sua vagabunda. Nossa. Agora você não vi não. Cadê o objetivo de... Ah tá, deixa... Tem que consertar aqui o bagulho. Na hora que eu fui me curar, dá na cara. E aí Deixa eu apurar meu Bagulho, mano É solo, não dá pra fazer Essa parte, não É só, não dá pra fazer Come aqui Olha o bicho vindo Rapaz O bagulho foi frenético Vamos só melhorar a nossa Essa daqui é insana Essa daqui é boa, viu Vamos comprar essa Vamos vender essa Vamos encher Vamos encher E vamos melhorar ela Aí, moleque É o que temos agora Dois, três Já facota Essa bobina devia funcionar Pra mim, né Agora o chefão já Ou é a leva final Para o chefão Eu não vou nem tentar Consertar o bagulho lá Porque Como eu tô solo Vamos lá Nossa Só na faquinha Cê tá doido Não funciona essa alavanca de merda Ae moleque Bichubina moleque Agora o chefão A gente passa Eu acho que deu Mas vamos ver Tem como melhorar mais ela Tem nada né Tem como melhorar a pistolinha Vamos encher Vamos encher Vamos Isso aqui mesmo né Vamos melhorar aqui nossa pistolinha Vamos encher Vamos encher E é isso aí Estamos prontos pro combate aqui Vamos pegar aqui uma Cadê a de penetração Que a tiro usa Essa daqui Beleza Vamos encher ela também Só por precaução Essa aqui ela atira tipo um preguinho Ela tem a cadência de tiro bem alta O que temos pra hoje O que temos pra hoje O carniceiro rei Eu nunca consegui Eu nunca consegui Matar ele Você tem uma flecha, palco! Você já tem a atenção sua! Você tem uma flecha! Você tem uma flecha! Uau! 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 Vá! Não é assim, isso é! Vai, arminha! Corre, corre, corre A questão é que ele é muito rápido Vou morrer Ah, moleque GG Pistolinha no pé do peito do peão Rapaz, mas foi quase, viu Zé Ruela, Zé Ruela, Zé Ruela, Zé Ruela Matamos o carnicinto rei E agora vamos morrer com o Zido aqui dentro É, moleque, o joguinho é frenético Mas deu para a gente estar pegando umas experiências a mais Vai liberar o próximo mapa Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, tranquilo Trouxe um jogo diferente Eu já trouxe ele algumas vezes no canal E resolvi estar trazendo para vocês novamente Killing and Flow 2 Com atualização Deep Blue Z É um joguinho bem da hora Caso você jogue, tá? E não consiga estar achando grupo para estar jogando É só você trocar o servidor Beleza? Basta você trocar o servidor Que você consegue estar achando partidas Beleza, pessoal? Então é isso Muito obrigado Valeu E falou Tchau 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 Tchau